No recôndito da noite, a desmesura do tarot foi apenas um pretexto. Sob o véu do inapreensível, o arcano maior, para quem ainda acreditava na compaixão do destino, que lâmpada suspensa nos incita ao calos, que o penetrável verdade percorro na fábula. Que expectativa se desata nessa órbita do coração? Como se não bastasse, a voz exprime tudo. A luz do inflexível nos enleva sobre o dúbio. Alguros, a nuvem do escasso me incita a lutar. Aplausos. 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 Aplausos.